Agora chega aqui o João. Isto podia ser Portugal. Isto podia ser Portugal. O bingo do granjo. É lixo? Então é Portugal com a certeza. Isto é lixo. Agora era o meu Portugal. Eu ria muito tanto. Eu ria muito tanto. Tumba! Tumba! Faz lá zoom out nisso? Dá para fazer zoom out ou não? Dá. E a mãe que é grande da puta ali. Será ali? Vi aqueles barracões. Que festa de zona. Em alto, Diogo. Pelo menos nesta já tens um mínimo de ideia. Será que tenho? Palmeiras, montes de palmeiras. O que é lá no fundo? Nos montes. É o deserto do Mojave. Isto. Tipo não é muito difícil. Tipo marcas na estrada, os sinais de trânsito. O que é a States? A paisagem lá ao fundo. É sempre States. Na dúvida é a States. Na dúvida é a States. Pá, eu por acaso não ponho isto nos States. Mas por quê? Os traços amarelos já é States. Sim. Esse carro está aí também não está a parecer nada que seja a States. Não. Não está a parecer nada. Se não tivesse tanta vegetação, eu ficava mais na dúvida. Mas com essa vegetação... Eu vou seguir o meu sangue. Vá por isso. Na área. Tem que ser aqui nesta linha. Ou aqui. Não sei porquê acho que isto é Israel. O que é isso? Eu amo os seus filhos. Seus filhos, Skywalker. É pá, fogo é difícil. Ah pá, não sei. Vou por aqui. Faz-te conta. Pua! 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 Pua!